Puta que pariu, Dick Pelo jeito, perdi a festa É, da próxima vez, eu dirijo o caminhão Você encara os frenéticos Beleza, irmão Ok, estaciona daquele lado Pode deixar Beleza, é isso Volta pro acampamento, te encontro lá Beleza E, uh, Guzman Dirija com cuidado Tá achando o quê? Que eu vou me explodir? Tá aí, Dick, tá aí? Oi, Rick, o que foi? Eu ainda preciso mexer um pouco no caminhão Ah, eu te aviso quando estiver pronto Obrigado Quando você terminar, tô pronto Dick, tem certeza que quer fazer isso? Eles estão vindo, Rick A não ser que a gente pegue eles primeiro Tem razão Ok, desligo Ok, desligo Ok, desligo Ok, desligo Ok, desligo Ok, desligo Vamos lá. 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 Você vai ser útil. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem energia para variar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?